Boa tarde a todos, Momento Espina, hoje aqui estou de férias passeando numa cidade de Nova Olímpia, uma cidade aqui próximo de Umarama, eu estou aqui com o ex-vereador, grande amigo do meu irmão Mauro Espina também, a minha majestão, até viajar muito tempo junto, boa tarde, gosto de todo mesmo? Elidir. Elidir, então Elidir, uma grande honra encontrar você aqui, tá? Obrigado. E saber que você foi amigo do meu irmão, viajou muito com ele. É, para a cidade foi quatro gestões, você foi muito tempo vereador aqui também na Nova Olímpia, né? Três mandatos. Três mandatos, só dizer que é uma pessoa querida aqui da cidade de Nova Olímpia, né? É há 52 anos que eu resido aqui. 52 anos. Fiquei aqui com sete meses de idade. E assim, qual a recordação que você tem como vereador, seus projetos, a sua vida pública, o que você mais fez na época? Então, a nossa cidade aqui, o Espina, é uma cidade pequena de 5.600 e poucos habitantes, é pouca coisa que se indica no município. E geralmente é mais encaminhado pelo Executivo Municipal mesmo. Eu fui presidente da Câmara por quatro anos e primeiro secretário no mandato e segundo secretário no outro mandato. Mas agora eu resolvi deixar a política. Na verdade, Edir, a política você não deixa, porque está no sangue, né? Você deixou de ser vereador, né? Porque é uma opção sul, mas na verdade o seu trabalho como vereador, três mandatos, quer dizer, foi uma pessoa maravilhosa como vereador, como fiscal do povo, trabalhando com projetos de leis, né? E também nas viagens que você fez com o meu irmão, né? Qual foi a oportunidade que você ia para o Curitivo? Fazer o que na época? A gente ia porque os primeiros mandatos, geralmente, você não tem conhecimento. Então a gente ia atrás de conhecimento sobre lei orgânica do município, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA. E a gente ia atrás de se aperfeiçoar, aperfeiçoar. Então, veja bem, então, você está de parabéns, tá? Obrigado. Prazer em estar aqui e saber que você viajou com o meu irmão bem na época da reforma da Constituinte, na verdade, em 88, né? Foi vir a lei estaduais, a Constituição estadual e vir a lei orgânica. Você também ajudou a preparar a lei orgânica aqui no município? Não, na época essa lei orgânica já estava pronta, já. Depois teve algumas alterações, teve que a lei era muito antiga, nós fizemos alguma alteração, mas foi pouca coisa. Então tá bom, Andir, muito obrigado, tá? Eu vou colocar aqui no meu arquivo, né? E nós estamos aqui na Câmara, se caso o senhor quiser tirar as fotos dos quadros, dos vereadores aí, de todos os quadros, o senhor pode tirar, fica à vontade. Eu agradeço, Andir, e tudo bom para você, tá? E Deus protege você e continue nessa força aí. Muito obrigado, nós todos.